Música Sexta-feira é dia de curtir aquele fagodinho de lei, né? E o Beiju e Companhia veio até aqui no Papo de Coutébio conferir um fagode de primeira qualidade. Tem com a gente conferir? Música Música Boa noite pessoal do Beiju, vou apresentar um pouco do Papo de Coutébio pra vocês. Nossa casa, ela abre de quarta a sábado, quarta com karaokê, na quinta-feira com o nosso chote e sertanejo, na sexta o melhor de pagode, o melhor de Manaus, no sábado, nosso sábado mix, que acontece o forró, o sertanejo, o pagode, a música latina. Venha conhecer um pouco do Papo de Coutébio, Boa Acre, número 22, Vera Altos. Eu adorei a casa, um ambiente super agradável, aconchegante, atendimento maravilhoso, aqui foi muito bem atendido, estou sendo muito bem atendido, Papo de Coutébio maravilhoso, nota 10. Música